Vou começar pelos que cabem nela. O primeiro calçado é essa meinha aqui, ó, fofinha. Então, é o que cabe nela também. O segundo que cabe nela, gente, olha que fofo, é esse tenizinho, ó, de coração. Número 13. Lindo demais. Ó. Este sapatinho aqui, gente, que ainda não cabe nela porque o formato é diferente, ó, mas é a mesma numeração. Ó, número 13. Mas já já tá cabendo. Lindo demais, gente. Lindo, lindo, lindo. Lindo. Papatinho aqui, mãe. Obrigada. Próximo calçado é essa havaianinha. Número 17. Olha que fofo. Lindo demais. A primeira havaianinha dela, ó. Esse aqui ainda não cabe. Próximo sapatinho, gente, olha que fofo. É esse aqui, ó. Número 17 também, ó. Ó. Próximo sapatinho, gente, é esse de crochê, ó. Olha que coisa mais linda. Ó. De lacinho. Parece de bailarina, gente. Muito lindo, ó. Creio que ele é um número 19, que ele é maior um pouquinho desse aqui, ó. E são esses, meus amores. Bem pouquinho. Mas não adianta, né, a gente comprar muita coisa pra criança, que perde rápido. E desses aqui, o que eu comprei, gente, foi esse aqui, ó. Esses dois. Esses três, na verdade, ó. Esse aqui eu comprei. Esse aqui eu comprei no grupo de desapego. E esse aqui foi doação. Esse aqui ela ganhou. E foi isso. Tchau.